Música E fala aí galera Aqui quem fala é o Alife E hoje eu só venho trazer um aviso aqui rapidinho pra vocês cara Mas deixa o like aí tá Se inscreva pra quem é novo E compartilha o sininho pra receber sempre as notificações Beleza? Bom galera, o aviso é bem breve Que eu vou estar encerrando essa série aqui Do modo carreira como jogador E a gente vai começar uma outra Como eu já recebi o patch do FMN Gold Eu já vou estar trazendo Várias novidades em breve Então galera Vai ter algo bem legal Eu já postei aqui Só um texto dando uma ideia do que vai ser Tá bom? Já teve gente que quase acertou e tal Mas eu vou deixar a novidade final É... Pra sábado Creio que esse vídeo vai ser sábado Beleza? E eu vou esperar feedback de vocês também Tá? É... A ideia do canal Eu sempre fui fazer gameplay de FIFA Até de outros jogos Mas a preferência sempre foi FIFA Mas eu quero de vez em quando Dar uma inovada Trazer algo um pouquinho diferente do normal Que também fica um pouco de saco cheio Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Aí é pra quebrar um pouco essa linha Essa rotina Eu vou trazer algo um pouquinho diferente Então por enquanto é isso Tá? Fique e não aguarda aí Beleza? Então valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau